Alô amigos do canal Paulo Monete News, de novo bom dia, caminhando por Xancherê, mostrando curiosidades e coisas que você pode, pode, pode estar junto aí com o canal, pode estar junto com as pessoas de Xancherê, movimentação de Xancherê, canal Paulo Monete News. Comigo, Bim, ele que é da Secretaria aqui de Xancherê, de Esportes. Bim, estamos aqui com o pessoal do vôlei, explicar aí que é a semifinal da MAI, conta pra nós todos aqui, Bim, bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos os telespectadores do Paulo News. A gente está, então, com essa, hoje acontecendo as semifinais e as finais do vôlei dos Jogos da MAI aqui em Xancherê, né, vencendo aqui em Xancherê justamente porque o presidente da MAI é o Oscar Martarello, então sempre a cidade-sede do prefeito é onde, onde o prefeito é o presidente é a cidade-sede das finais, né. Tivemos, semana passada, então, futsal e agora estamos tendo, então, a modalidade de vôleibol. Tanto na categoria de base, né, sub-16, masculino e feminino, quanto na adulta, né, que também inicia hoje também as semifinais e nas sequências finais também das categorias adultas. Então vai ser hoje e termina hoje mesmo, né, jogos de manhã e de tarde, então, também não? Isso, de manhã e de tarde, o dia inteiro, pela manhã a gente tem as semifinais, né, e nas sequências finais, é, provavelmente já iniciando no começo da tarde. Fazer um convite especial, totalmente de graça, né, as pessoas que gostam de vôleibol, sair de casa, curtir um pouco a família, os amigos, mas curtir o esporte, né, valorizar o que nós temos de bom aqui, né. Não, com certeza, e o vôleibol vem crescendo muito, é uma modalidade muito, muito forte na nossa região, principalmente na nossa cidade, e a região vem crescendo muito com os Jogos da MAI, né. Nós tivemos aí agora, essa semana, durante os Jogos Abertos em Concórdia, as nossas equipes, quanto a região da MAI, vem fazendo um grande, grande papel, vem se desempenhando muito bem, e é sinal de que esses Jogos vem dando resultado. Então, muito importante é essa presença também do público, que venham torcer com seus filhos, seus netos, seus maridos, esposos, enfim, que estarão em quadra hoje. É muito importante que a comunidade prestigie também. Obrigado, Zinho. Abraço aí, parabéns pelo trabalho, hein, muito bonito, hein, parabéns à MAI, né, passar por aqui e mostrar um pouco, ó, olha só a esfera aqui da arbitragem, ó, nosso amigo, esse cara joga muito bom, olha, ó, quem é que eu vejo aí também, o pessoal, ó, é o João número 12, né, acho que é o número 12 o João aí, é, pessoal aí, ó, olha a lenda, aqui nós temos a lenda, a lenda está aqui, assistindo a lenda de Chancherê, olha aí, gente, ó, esse homem vale ouro, esse que tem que ganhar uma estátua, esse homem é desse. Prestigiar a juventude, né, Marical? Esse é o nosso futuro do nosso vôleibol. Isso aí, que legal, que legal, pessoal por aqui, ó, aí o pessoal delas, a Magrela, junto com o maridão, ó, o João tá aí, né, tá certo, olha quem tá aqui, a professora, né, tudo bem, professora, tudo bem, hoje tem Instituto Federal, hoje tem prova de Instituto Federal, é isso aí, olha aí, gente, Chancherê é do lado de luz, é isso, né? Beleza, meus amigos, mostrando um pouquinho do que acontece em Chancherê, eu e o Bolinha, Bolinha, daqui a pouco tá em algum lugar, eu tenho outro, mostrando um pouquinho, né, e não se esquecer que nós temos no Bavial também, vou dar um pulinho no Bavial, beleza? Começa aí o vôlei e semifinal da maia, a maia e vai embora aí, há várias classes aí, tá bonito, tá bonito, gente, abraço, tchau, tchau!